Olá! Tudo bem com você? Hoje trago mais vídeo onde compartilho um dos melhores capítulos do poderoso livro de Napoleon Hill. Pense e enriqueça. O capítulo que compartilho é a oportunidade veio pela porta dos fundos. Quando chegou a oportunidade, apareceu de forma diferente de uma direção diferente da que Barnes esperava. Este é um dos truques da oportunidade. Tem o hábito astuto de penetrar pela porta dos fundos, disfarçada, por ver vezes, de desgraça ou de derrota temporária. Por isso, talvez, e que tantos deixam de reconhecê-la. Senna acabara de aperfeiçoar o novo invento para escritório, chamado, na época, de máquina de editar Edacen. Os vendedores não estavam entusiasmados com a máquina. Não acreditavam poder vendê-la sem grande esforço. Barnes sabia que poderia vender a máquina, sugerindo a ele, que imediatamente lhe deu a chance. Conseguiu vendê-la, e tão satisfatoriamente, que Edacen lhe deu um contrato de distribuição e vendas de âmbito nacional. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza, em dinheiro, de Barnes, mas ele fez algo infinitamente maior. Provou que se pode, realmente, pensar e enriquecer. O que de dinheiro lhe valeu seu desejo original? Não posso saber. Talvez lhe trouxesse dois ou três milhões de dólares, mas a quantia, seja qual for, torna-se insignificante comparada à qualidade maior que adquiriu, através do conhecimento de que o impulso intangível de pensamento pode ser transformado em prêmios materiais, aplicando-se os princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou numa sociedade com o grande Edaceno. Pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo. Estou demais o ensinamento do capítulo deste vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho que você será informado quando for publicado mais vídeo do capítulo do grande e poderoso livro de Napoleon Hill Pense e a enriqueça. Muito obrigado e até o próximo vídeo.